Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô rindo, eu comprei uma camisa do Lute, tá vendo? Falei, eu vou usar, né, camisa do Lute e tal, peguei da China, é XL ó, tá aqui na etiqueta, ó, GG, só que eu fui provar aqui agora, é GG galera, ó Eu não consigo baixar meu braço, eu tô parecendo o Didi, lembra do Didi que usava aquele estéril, olha isso galera, não fecha, ó, que GG é esse, velho? Fala galera, eu vou usar mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que droga, velho, que GG, que diabo, GG também, é GG asiático, né, também vou imaginar, vou pensar que tinha que pegar um 5G Esse é o SBS, sim, o dia mais aleatório da sua semana, é daqui que saiu esmama, é daqui que saiu chapéu de palha, é daqui que saiu pão de picião ralo, todo mundo acertando E agora tem uma nova pra vocês também, achou que eu queria ter nova? O cara sempre tem atualização, né, aí ó, temos agora aqui, mué de abo Perfeito, tudo pensado, Oda, genial Quer participar? SBS? É bem fácil, só clicar aqui no link da descrição, deixar sua perguntinha, já aproveita, vota no manhã no Prime Best, tô concorrendo lá E se passar pro Top 3 e for buscar troféu, eu vou com essa minha camisa GG aqui, tá bom? Que não consigo fechar o braço, não consigo abaixar o braço, não consigo Então clica aí, vota no manhã, se você curte o canal Não leva mais que 10 segundos, é uma vez só Me ajuda a passar pro Top 3 pra gente pegar esse troféu pra galera dos animes Então é isso aí, recadidado, vamos lá tirar todas essas dúvidas, duvidosas Vamos lá galera, essa pergunta aqui do Alisson Arruda Qual o objetivo do Barba Negra é ser rei de uma ilha e afiliar ela ao governo mundial? Certamente o Barba Negra não está muito interessado nessa proximidade com o governo mundial Acho que não vai ser muito benéfico pro próprio governo, porque ele já fez isso uma vez Lembrem, ele virou Shichibukai com apenas o intuito, conseguir acesso a empeudal e recrutar seus novos tripulantes E agora, temos a questão de Catarina Devon tocando o Saturno Nem era o plano deles em Egghead, só que ela tem essa transformação aí que pode ser usada Pra alguma coisa não tão boa pro lado do governo mundial Que são o que? Os acessos a emusama e claro, as câmaras congeladas Talvez o tesouro sagrado da terra, né? Eu lembro que o Dufo Amigo citou que esse tesouro pode acabar sendo utilizado pra quem quer controlar todo mundo Pode ser um corpo, pode ser um corpo de uma divindade Igual teorizamos que o chapéu de palha gigante hoje, na minha humilde opinião Era um chapéu ou de Poseidon de 800 anos atrás Ou então era o chapéu de palha de Nika mesmo A divindade que acabou sendo presa dentro da fruta Por que que a Nika é o dono do chapéu de palha, Ivan? Tu tá perguntando aí Porque a Bonnie, quando em Egghead, ela usou um futuro como Nika E lembra disso, não um futuro como Luffy transformada em Nika Não um futuro como Nika Ela não assumiu só a forma bonica Ela ficou gigante Eu acho que é uma dica preciosa isso daí do Uda Então, futuro como Nika Puf, fica gigante Então, eu creio que o chapéu de palha que tá lá Pode acabar sendo da divindade original das fábulas de Elbeth E o Barba Negra, querendo afiliar a sua ilha É pra ter acesso, talvez, a uma das reveris Porque ele consegue chegar mais facilmente ao topo da Red Line Não dá pra chegar lá Nenhum pirata consegue se aproximar ali Sem causar qualquer tipo de guerra Ou mover, sei lá, figuras como a Kainu Vocês viram? O Kuma subia o Red Line A Kainu falou Não, pera aí Deixa eu sair um pouco da cadeira aqui Não aguento mais carimbar a folha Deixa que eu resolvo Eles têm muitos personagens usados pra infiltração E eu acho que o Uda Não fez essas escolhas de frutas por acaso Você tem a fruta da invisibilidade Você tem a fruta que pode transformar no Saturn Você tem o Lafitte Que nem apareceu, hein O que aconteceu com o Lafitte? Durante todos esses movimentos aí dos Piratas Barba Negra O único que não foi mostrado é o Lafitte Não sabemos onde ele está E nem qual que é a sua fruta de fato Mas lembre-se que o Lafitte Ele conseguiu invadir uma sala Que tinha Shichibukais Tsuru e Sengoku Então assim Tem alguma coisa errada com essas figuras aí Na parte de infiltração Eles conseguem entrar Mas talvez não consigam pegar o que eles de fato queiram Se o Lafitte Barba Negra tiver um acesso Uma audiência Pra chamar a atenção Enquanto tá ali Mobiliza vários guardas pra acompanhar Aí seus piratas podem Desaparecer E roubar todos os tesouros da Terra Sagrada Alexandre Miranda Após esse último capítulo Que aparece uma figura misteriosa Lá em Elbaf esperando o Luffy Quando temos a luta do Shanks vs Kid Um pouco antes no bar O Shanks diz Que se distraiu com uma conversa De um reencontro Com uma pessoa E que ele achava que Cada um estava morto Seria essa figura misteriosa? Olha Eu não vou me lembrar de cabeça agora Que o contexto da fala do Shanks Nem se eu li realmente Na tradução oficial Pra ver como ficou Mas eu me lembro De que quando eu li Tava bem implícito Que ele estava falando ali Sobre o Dory e o Brog Ele estava falando sobre os dois E se perguntava Como é que eles estavam vivos Porque eles estavam duelando Há muito tempo Então o Shanks já conhecia o Dory e o Brog Desde quando eles estavam Em Little Garden Tá bom? E não à toa que eles são amigos Você vê que o Dory e o Brog Ajudaram o Shanks Ao obliterar O Victoria Punk Do Kid Então eles são amigos E eu acho que o Shanks Estava falando sobre Essa pessoa Quer dizer Essas duas pessoas Que são esses gigantes Tão queridos Tá bom? Mas Vale a pena talvez Correr atrás É que hoje está difícil Conseguir né? Acesso A alguns capítulos De One Piece Na oficial Se não dava uma implicância De ser Uma única pessoa E não esses dois A figura misteriosa Que está esperando o Luffy De fato Não esperava Que estaria Em Yubuf E eu acho Que é Aquele cara Tá conversando com o Crocs E se você for parar Pra pensar Que o Crocs Tá conversando Bebendo ali com ele Amigavelmente Faz sentido Que essa figura Também tenha contato Direto com o Shanks Quem que é Essa figura misteriosa Além da Espreita Aliás Teorizava-se Que poderia aparecer Em One Porque usava O chapéu casaco O chapéuzinho de palha O manto Parecido com o Chique Leão Dourado Mas não acho Que é o Chique Leão Dourado Porque o cabelo Já disse pra vocês O cabelo É diferente O cabelo do Chique Ele é grandão Ele passa da rabeta dele Vai até o calcanhar É Passa da rabeta O cabelo dessa figura Visteriosa Ele é mais curtinho O Oda Ele não erra Esses detalhes Vocês sabem galera Quando é questão De detalhe Pra ser usado futuramente O Oda Ele não vai fazer Um reticom Quanto a essa figura Pra ser o Chique Leão Dourado Cortou o cabelo? Sei lá De repente Mudou a moda Tá na tendência De showmullet Mas eu não sei Se o Chique Acaba sendo uma figura Tão emblemática Agora pra jornada Do Luffy Ele é um personagem Sim, muito forte Muito poderoso Tem uma fruta Quebradíssima Mas ele surgia E agora Pra ser um antagonista Em Elbaf Você tem diversos gigantes Poderosíssimos E vai colocar o Chique Ali na ilha deles Então Não sei se casa Pode ser uma figura Ligada aos piratas Roger Que eu gosto bastante Ser o próprio Scopper Gabank A gente não viu O que aconteceu com ele Pode ser Alguma outra lenda Que a gente desconhece O próprio homem Marcado pelas chamas Pode ser o York É Fica rindo Fiquem rindo Quando apareceu o York Capitão do Brook Lá Vocês vão olhar Fala Evandro estava certo Todo esse tempo 285 anos Falando que o York Está vivo Depois de 50 anos Mesmo com 90 anos Está ali Esperando Luffy Quem é essa figura Quem você acha Que é Que está esperando Luffy Na ilha de Elbaf É alguém conhecidíssimo Ou então É alguém desconhecido Que ele está introduzindo Nesse ponto da trama Quero ouvir O que vocês pensam Depois deixa aqui Nos comentários Vamos lá Nayana Medeiros Está me dando parabéns Aqui primeiro Pelo Ibeste Que aliás Se você não votou Vou quebrar essa né Clica aqui no link Deixa o votinho aí 5 segundos Já ajuda o Mangão Para a gente chegar No top 3 Você vota só uma vez Nessa etapa já Me ajuda bastante Beleza? Vamos lá Nayana mandou o seguinte Só quem tem conhecimento Sobre as habilidades Das Akumazumi no mundo São cientistas E o alto escalão Por isso Sanji conseguiu ler A enciclopédia Quando pequeno E em países Que sofrem de fome Eles não vão atrás De uma fruta Que gera comida Por exemplo Mas ele te pergunta né É verdade Tem a fruta do Strauss Que seria até interessante Transformar troncos Em bifes suculentos Mas Eu acho que Entra um pouco Realmente nesse mundo Se você for pegar Alguns pontos Do que o Oda Já deixou em referente A livros Você vê que grande parte Das histórias do mundo Elas são manipuladas Pelo governo mundial Então você tem a história Do Noland Que se tornou Noland o mentiroso Teve mão do governo mundial Ali? Será que teve alguma coisa? Teve porque Se você for ver bem O Noland Durante a jornada dele Eu lembro que O rei pra autorizar Uma nova jornada Precisava de uma autorização Direta do governo mundial Então ele estava Observando ali A jornada do Noland Quando ele achou Jai Aí ele se tornou Noland Um mentiroso Fora isso Você tem O livro Que Vankov Cita Sobre a formação Do governo mundial Onde inclusive Cita já o nome Dei Munerone Então é um nome Que é conhecido Pelo mundo Em si Você tem o Sanji Com a enciclopédia De Akuma no Mi Só que você vê Que grande parte Desses livros Eles são de fato Não acessíveis Ao povo em si Por isso que tinha O Hara Compilando isso Em uma grande biblioteca E o Clover É bom lembrar Dessa passagem também Que ele viajou O mundo Colhendo informações Coletando livros Então em diversas ilhas Existem isso Mas talvez Algumas ilhas Não tenham De fato Acesso A todos esses tipos De livros Porque o foco deles É outro Pega a ilha Do Kaido Ilha de vodka Fantástico Qual é o nome Da ilha do Kaido Vodka Você vai ver Ele é uma ilha Voltada só para a guerra Então pode ter livro Claro Tem uma corte Tem o rei Talvez ele tenha acesso Mas as pessoas Que estavam só lutando Na guerra Talvez não consigam Nem tempo Para apreciar Um bom livro Pega o Reino do Kuma Também o Reino Sorbet Onde o cara Queria fazer basicamente Um muro de Berlim Segregar ali Fazer toda aquela coisa De pra cima Só os nobres Pra baixo Só a plebe Então essas pessoas Elas acabam Distanciadas E mesmo assim Sorbet Você vê que tinha A fruta catalogada Da Bonnie Em um livro Então eles já tinham acesso Não acho que é Em todos os lugares Mas sim Alguns pontos Tem mais acesso Do que os outros O grande problema É que Grande parte Dos livros Em si Foi alterado Pelos ganhadores Da guerra É muito legal Isso daí Vai muito Com 1984 Quem controla Quem controla o presente Controla o passado E quem controla o passado Controla o futuro Maravilhoso Isso aí Então o outro Usou um pouquinho Desse conceito Do governo mundial Alterando de fato Diversas informações Não à toa Eles tem um livro Da formação do governo mundial Que não é tão verdadeiro assim Por que? A gente não sabe O outro lado da história Do reino antigo Ao qual o Vegapunk Deixou no ar Aquela dualidade Quem está certo E quem é errado Nessa guerra Vamos lá O Isaías Ele está pedindo Mandar um grupo Para a galera Já copiaram Do Ceará Mas eu Eu gostei Do nome do grupo deles O grupo deles aqui É Ovo do Roger Então Galera do Ovo do Roger Um grande abraço Para vocês Ele mandou o seguinte Aqui Isaías A chama mãe Foi dita como falha Que nem a fruta do Momo Que só mudou a cor Acha que essa falha É um pequeno detalhe Também Olha que pergunta interessante A gente sabe Nos que o Vegapunk Ele é um detalhista De monche Só que eu acho Que a falha Da Mother Flame Está de fato Em Vegapunk Não descobri qual é Aquela energia invisível Que emana Do coração do Luffy Tem pequenos detalhes Que o Oda coloca Que você tem que voltar A relir o capítulo Ou alguém achar E te mostrar Porque as vezes Você não pega Quando o Saturno chega Lá naquela máquina Que está a Mother Flame Parada Que ele começa a bater Cabengala Genial né O ministro da ciência Do governo mundial Ao invés de apertar o botão Está batendo Cabengala Então você tem a chama Dentro da máquina E bem no momento Que o Luffy Ele está na forma Gear 5 Ou ele ativa o Gear 5 É bem parelho as imagens O Luffy ativando E aí você vê a chama Ela intensificando Então talvez ela é falha Porque ela se esgota Ela não se torna Algo infinito Como a própria Lilith nos conta né Que a Ilha em si Ela é alimentada por fogo E se ela tivesse Energia suficiente Ela poderia criar O seu próprio sol De energia infinita Então eu acho Que a falha É que a Mother Flame Ela não consegue Gerar energia Infinitamente ainda Porque eles não sabem Como funciona Essa energia invisível Que emana Dos tambores Da libertação Que eu acho Que está muito ligado Ao tesouro One Piece O tesouro One Piece Vai ser aquilo Que vai fornecer energia Para o Vegapunk Conseguir de fato Usar todas as suas máquinas Tá bom Então pode ser por esse ponto Eu não acho Que está mais ligado A coisa da cor Ou nem nada Ela é falha Porque ela está incompleta E ela vai estar completa Quando aconteceu o que? O Luffy Come ela Exatamente Como nos contos De São O'Kong De Hanuman Que é outro nome Para São O'Kong Que acordou um belo dia Olhou para o sol Falou É uma fruta Vou comer Tentou comer o sol Tomou uma paulada Dos outros deuses Para deixar de ser travesso Mas você vê Que já tem até essa coisa Do deus macaco Desses mitos Sempre parecido com o Luffy Referente a comida Então acho que o Luffy Vai comer a Mother Flame E aí sim Ela vai estar em sua Totalidade Nika Deu Sol Vai despertar Com seu poder total O Gear 6 E aí Ela vai estar completa Se tornando O sol Que pode alimentar Todas essas máquinas De energia infinita Inclusive Tesouro Opice Nildo Niu Lodestar Seria a última ilha Do qual o Log Pouze Aponta Em Lodestar O Rod diz Que o Log Começa a girar loucamente O que leva ele A procurar Lough Tale A questão é Os Log Pouzes Apontam justamente Para o topo Dessas ilhas Que estão submersas A 200 metros Do fundo do mar Mas o que é um Log Pouze em si E para onde ele Realmente aponta Seria para algo Em específico Que está abaixo do mar Os Logs parecem ser A chave para algo Grandioso Na verdade Os Log Pouzes Eles estão mais ligados Diretamente A cada ilha Como foi explicado Lá no comecinho Cada ilha Cada ilha Ter seu próprio Campo magnético Por isso que demoram Alguns É rápido Outros Demoram dias Para conseguir acertar E captar Onde está A próxima ilha Tá bom Então assim Não acho que tem Um segredo grandioso Por trás Inclusive tem o Eternal Pose Lembra Eternal Pose Que apontava Para La Basta Você teve no filme Também Do Stamped Um Eternal Pose Feito diretamente Para Lough Tale Que toda chamada Do filme é essa Um dos tripulantes Do Roger Fez um Eternal Pose Que apontava Diretamente para Lough Tale E o Roger Falou não Jogou no mar E foi onde teve Toda a trama De Stamped Acontecendo Tá bom Então eu acho Que está mais ligado A gente tem que fazer A pergunta Por que cada ilha Tem o seu próprio Campo magnético Por que o novo mundo Principalmente O mar É tudo maluco Você tem neve Um momento Depois você tem Turbilhões Depois você tem sol Depois você tem Cada ilha é diferente É isso que a gente Tem que se perguntar Inclusive você tem O país do ano Mostrando um pouquinho Disso Você tem Partes Do continente Do novo país Cada um é diferente Um é deserto Outra é neve Ou é floresta Fragmentos de outras ilhas Por que? Por que isso não pega E forma um ambiente comum Em geral E assume O ponto que ele está do mar Então eu acho Que o segredo Está justamente No mundo de One Piece Aquela velha teoria Dos polos invertidos Que eu gosto É uma das teorias atuais Que eu mais gosto Que os polos estão invertidos E por isso que o mundo Está meio maluco Que o East Blue Na verdade Não é o East Blue Ele está na sola posição Errada Não tem aquela lenda De que o East Blue É o mar mais fraco Mas pô Quem saiu do East Blue? O Roger O Luffy O Garf Pô Pega falar que o East Blue É um dos mares mais calmos Olha quem que saiu de lá Então talvez Essa inversão de polos Mudou o mundo De uma forma geral Por isso que você tem agora Cada ilha Sendo O seu próprio Polinho magnético E por isso que demora tanto Eu não acho que os Logs Vão ter um mistério maior Foi realmente uma coisa Colocada no começo Para levar a gente Até a última ilha E dali É onde a gente começa A descobrir Como se chegar A Laugh Tale Tá bom? Vamos lá Ele tem uma teoria boa De como Barba Negra Absorveu os poderes Da Akuma Numi Do Barba Branca Após a morte Do pirata mais forte do mundo Barba Negra o cobriu Com um véu negro E fez algo Muitos dizem que comeu o coração Outros Que ele estava com uma fruta próxima Que virou a Gura A Gura Numi Mas eu acho que ele absorveu Os poderes Pelo fato da escuridão Absorver tudo Inclusive Os sonhos Vegapunk diz Que as Akuma Numi São originadas através Dos sonhos das pessoas E se a escuridão Sugar essa essência Ou o sonho Da própria Akuma Numi Até hoje Não sabemos ao certo O plano do Barba Negra Se ele quiser destruir tudo E absorver até mesmo O sonho das pessoas Não sou tão atento Ao ler o mangá Mas parece algo plausível Eu gosto Da sua linha de raciocínio Eu concordo com ela Eu acho que a escuridão em si Ela foi usada Para o Barba Negra Ter uma segunda fruta Não à toa O plano do Barba Negra De 40 anos 40 anos Fazendo um plano ali Desde criança Quando ele entrou Na tripulação Do Barba Branca Ele já queria Pegar a fruta da escuridão Ele só ficou ali Para conseguir ela Quando conseguiu Foi onde ele realmente Se mostrou E começou a matar Todo mundo Fugiu Tempo maior que o do Shanks Shanks esperou 25 anos Para trás do Tesouro One Piece Barba Negra Esperou o que? Quase 40 Desde que nasceu Praticamente Para conseguir Começar o seu plano Com a fruta da escuridão Então eu acho que Ela é sim o segredo Para ele conseguir absorver A kumanomi E assim A gente tem dois mistérios Separados né galera Como ele conseguiu Pegar a fruta Do Barba Branca E como ele consegue Usar os poderes Os poderes Tem algo a ver Com a escuridão? Eu já acho Que tem algo a ver Com o corpo estranho dele Que o Marco citou Para nós Tá bom? Pode ser uma quimera Aí são bilhões de teorias Que a gente pode Pode estar o Rock De Zeebeck dentro Pode ser um irmão gêmeo Junto ali Se a Mace Esse aqui é outro mistério Mas a escuridão em si Sugando sonhos Faz muito sentido Ainda mais com a frase dele Sonho dos homens Não tem fim E Barba Negra Ser aquele Que quer tomar Todos os desejos Dos homens Para si Legal pra caramba né E eu gosto Da temática De que podemos ter Um eclipse Acontecer no mundo De One Piece E ele consegue usar A totalidade Uma coisa que você Até não colocou Na sua pergunta Aqui É o manto negro Do Barba Negra Quando ele se cobra Para não mostrar Como ele conseguiu Pegar a fruta Do Barba Branca Porque se fosse Somente a fruta Renascer E ele está segurando Não acho que teria Por que ele se cobrir Lembrando que O Barba Negra real O Titch Do mundo real Ele era realmente Alguém que gostava De fazer essas Aparições mais Esotéricas Para as pessoas Se vocês procurarem As lendas Eles vão ver que Inclusive se vocês procurarem O Barba Negra Vão ver que tem O bigodão dele Assim ó Grandão E ele acendia O bigode dele Ficava pegando fogo Então ele era um cara Gostava de aparecer Inclusive você tem a fala Quando o Barba Negra Se cobre Dos piratas Ele fala Pô ele gosta De se mostrar De começar o show De começar o show dele E ele cobriu com o manto Então era para comer O coração do Barba Branca É uma boa possibilidade É por isso que eu falo Que Elbaf pode fechar O arco da Big Mom De forma Certeira Referente a cena Da Madre Carmel Se o outro chegar E falar assim Não A Big Mom Ela não devorou A Madre Carmel Ela conseguiu a fruta De uma outra forma Aí a gente já elimina Essa parada Do Barba Negra Que foi daí Que surgiu o fato De ele consumir o coração A cena da Big Mom Cometendo canibalismo Conseguindo o poder da fruta Barba Negra faria o mesmo Lembrando Tira a parte De ele usar duas frutas Mas como ele conseguiu Renascer Eu acho que não seria Ele se cobrir Não sei Mas eu acho que O fato dos piratas De Barba Negra Também andar sempre Com frutas próximos É realmente Para eles estarem roubando Você tem O Doc Ki Que estava com um monte de maçã Lá em Jaya Lembra que o Luffy Quase explodiu Aí você teve depois O Jesus Burguês Jesus Burguês Estava em Dres Rosa Com um saquinho pendurado Que parecia um saco de frutas Ele queria pegar A fruta do Luffy Inclusive Estou roubando A fruta do Luffy Voltando ao Manto Negro Que a gente estava falando Eu acho essa ideia Muito interessante De que o Manto Negro Ele serve para potencializar A escuridão do Barba Negra De que talvez Hoje ele vive Usando sei lá 50% Pensa na temática de RPG Ele vive usando 50% do poder só Por que? Como ele absorve tudo Inclusive A própria luz Então ela acaba sendo Um inimigo natural Para ele não consegue Usar a totalidade Da escuridão Se ele se cobre Com o Manto Ele consegue usar O poder no máximo Então o Oda pode Estar indo para esse caminho Aí entra a sacada Do Eclipse Se tiver um Eclipse Nível global ali Ele consegue usar A escuridão Em que escala? E o quanto das frutas Ele consegue roubar? Talvez ele consiga Puxar a essência De todas as frutas Quando ele fizer isso E ao invés De ele ter acesso A dois poderes Tem acesso a todos Que estão no campo de batalha Inclusive são os piratas Por que não? Isso aqui Deu estalo agora O Barba Negra Os piratas do Barba Negra O Oda ele escolheu Umas frutas Que não são tão Engenhosas Tão grandiosas Não são aquelas frutas Tipo do Kaido Do Aramaki É fruta da força Fruta do teleporte Umas paramestras Mais básicas Mas que são muito Quebradas Você pega aqui O Van Augur Com seu teleporte O cara tem Poder do Minato Minato Quarto Hokage Mais forte Naruto Chega aqui Quem quer? O Van Augur Calma Fica bravo comigo Mas Talvez o Barba Negra Consiga usar Essa escuridão E consegue pegar Os atributos Dos seus piratas Olha que coisa Magnífica Todas as transformações Que a Katrina Devon Já tocou Invisibilidade Teleporte Super força É um poder interessante Agora eu não tinha pensado Isso Sempre sei na escala Da escuridão total Anulando fruto Tudo mais Por que não? Ele está preparando Seus piratas Para realmente roubar Os poderes dele As essências Tripulação do Barba Negra Você vê que ali Eles não são meio Luffy E chapéu de palha Se os caras precisarem Fugir ou trair Barba Negra Isso vai de fato Acontecer Inclusive eu acho Que o final do Barba Negra Seria bem interessante Ele caindo no mar A gente ter Pela primeira vez Um pirata Com um Akuma no Mi Morrendo afogado Porque a gente não teve Ninguém Até agora Que teve esse fim Então Barba Negra Caindo no mar E nenhum dos seus piratas Salvando ele Diferente do Luffy Que sempre é salvo Pelo chapéu de palha Seria bem legal Aquela jornada Dos dois Sempre Paralela Uma do outro Mas sempre oposta Não teria ninguém Nenhum companheiro Nenhum na cama De fato Que pularia no mar Para salvar o Barba Negra Mas concordo Com a sua ideia Expandir ela Aqui de um nível Que nem eu imaginava E eu gostei muito Desse conceito De que talvez Na escuridão total Ele consiga usar Os poderes Dos seus tripulantes E ter acesso A mais dez Akumas no Mi Quebradíssimas Legal pra caramba E é isso Meus amigos Bastante pergunta Respondida Deixa sua perguntinha Aqui Tá bom Pode deixar a perguntinha Me segue lá no Instagram Eu continuo sempre O SBS por lá E é isso Muito obrigado Tá bom Até a próxima Valeu por assistirem Fui Tchau Tchau Tchau